Ah, 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 ah Quase uma princesa da Disney Aquecendo a voz para esse vídeo incrível Não sei se vem coisa boa não, tá? Porque é um dia desgraçoso que aconteceu na minha vida De novo, história de azar, já, de novo É, meu filho, reclama com o roteirista da minha vida, tá? Que eu também tô a fim de reclamar Quem que tá escrevendo a minha vida? Que tá fazendo um cagalho Olá, pessoas lindas, tudo bem? Como é que vocês estão? Tão estranhando o lugar, né? Cenário novo, lugar diferente, calma Aqueta a bundinha aí que tá tudo bem Pra quem não sabe, eu tô na casa do Luba Aqui em Tubarão, do Lucas Luba, Lucas Fire Shoes Frustles Porque eu nunca sei falar o nome dele Eu tô por aqui, eu fiz um cenário no meu quartinho Cenário improvisado Então se você quer acompanhar minhas aventuras aqui em Tubarão Me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram Que eu sempre posto stories, posto as fotinhos aqui Me segue lá pra você não perder nada E já aproveita e embala, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo Eu acho que chegou o momento da gente falar sobre isso, tá? A gente já tem intimidade, eu acho que podemos falar sobre pelos Pois bem, minha primeira depilação Uma grande merda A minha primeira depilação total Assim, que eu daqui pra baixo Raspei, raspei tudo Foi mais ou menos com 15 anos 15 pra 16 anos Porque adolescência, gente, é complicado Se você é adolescente, você deve saber Ou já passou pela adolescência E eu comecei a me tornar um gorila Mais ou menos com 15 ou 16 anos Começou a nascer tufos e tufos de pelo Gente, eu não tô nem zoando Começou a nascer tufo de cabelo Em todas as extremidades do meu corpo Seríssimo Nascer o cabelo na ponta do dedo Pé da unha Na verdade não é pé da unha É isso aqui, ó Eles chamam de pelo da churréia Sabe? Pelo da churréia? Acho que não sei se tava... Aqui, ó Meus pelos de churréia E quando chegou nesse nível De aparecer perto da unha Não era esse dedo que eu queria mostrar Foi um momento que eu falei assim Para, mundo, chega! Eu comecei a pensar assim Vai nascer cabelo aonde agora? Dentro do meu globo ocular Até que de repente Nasceram pequenos tufos dentro de minha íris E eu comecei a puxar o cabelo de dentro do meu Mentira, gente Essa parte eu exagerei, tá? Não chegou a nascer cabelo dentro da minha íris Vai que aconteceu com você Comigo nunca aconteceu, mas não sei Enfim, tomei a decisão de me depilar Aí comecei a pesquisar umas empresas Fazendo depilação, né? Empresas depilatórias, né? Pra poder ver onde é que eu ia me depilar Porque eu não queria fazer isso em casa Porque eu queria que saísse tudo Porque eu tava com ranço daqueles pêlhos Eu falei assim Arranca isso aqui de mim Aí tinha uma empresa que era atrás da rua da minha casa Na rua de trás Aí eu dei uma passadinha lá E falei assim Moça, quero tirar todos os pelos do meu corpo Como eu faço isso? Aí a mulher me explicou que eu era menor de idade, né? Eu tinha só 15 anos E que eu precisava levar o meu responsável lá Pra ir comigo fazer essa depilação Não sei hoje em dia como é que tá, gente Mas naquela época eu tinha que levar o responsável Só que assim, com todo respeito Eu não queria ter esse tipo de conversa Nem com a minha mãe, nem com o meu pai Oi mãe, tudo bem? Desculpa atrapalhar Será que você pode me levar na depiladora? Porque eu tô virando um urso polar Não para de nascer pelo em mim Dá pra fazer uma escova progressiva na minha perna E aí? Você pode me levar? Eu não queria criar esse tipo de situação chata com os meus pais Espaço, nossa individualidade Não queremos dividir tudo com os nossos pais Pois é, aí o que eu fiz? Resolvi procurar a mãe de uma amiga minha Todo mundo tem uma mãe de uma amiga muito legal Aquela mãe mais moderna Eu tinha a mãe da minha amiga E falei assim, tia, preciso que você me leve na depilação Ela ficou super de boa Falou que me levava tranquilamente Falou assim, não, Jean, marca que eu vou com você Só que acontece Eu já começo a pensar nas possibilidades de dar desgraça no negócio Aí eu pensei assim, bom, vou lá levar a mãe da minha amiga na depiladora Só que eu vou sem documento E se ela pedir a comprovação de que a mulher que tava me levando é minha mãe Que na verdade não é a minha mãe, é a amiga da minha mãe Porque a minha mãe não queria falar essa conversa com a minha mãe, entendeu? Então o que eu resolvi fazer? Eu dei uma pequena surrupiada nos documentos da minha mãe, tá? Fui lá na carteirinha dela e peguei só o documento de identidade Que eu pensei assim, bom, se pedirem tenho aqui Só que além de ladrão, eu fui burro, tá? Porque a mulher nem pediu E além do que se pedisse a foto era diferente A mulher não ia conseguir assinar com a assinatura da minha mãe Foi um pensamento imbecil Trouxe a identidade aqui, não foi nem usada Roubei à toa, cometi um delito pra nada Até que chegamos no dia marcado, a depilação Aí eu pensei assim, tomara que essa pessoa seja delicada Que a depiladora que eu pegue seja delicada Porque eu perguntei pra várias amigas minhas e várias amigas minhas Falaram, não, depilação é muito tranquilo Cuidado quando alguém te falar que depilação é tranquilo Porque depende da pessoa Depende do profissional, depende do local Cheguei lá na depilação me tremendo igual uma vara verde Aqui tá meu documento, essa é a minha mãe A mulher não tava nem perguntando Eu tava cuspindo informação na mulher Porque eu não sei mentir Quando eu tô no embalo da mentira, eu começo a gaguejar Só que graças a Deus a mulher resolveu abstrair A mãe da minha amiga só deu uma assinada assim A rúbica estranha lá Pra fingir que era minha mãe E entrei na sala de depilação E a minha pseudomãe ficou do lado de fora Porque eu não queria que mais uma pessoa visse meus fureves Eu não queria, uma pessoa já era suficiente Cheguei lá, aí tinha uma maca Assim que eu vi a maca, eu falei assim Já vai dar ruim, né Que tem uma maca ali, é pra quê? Já tá na maca, se der ruim já leva pro hospital da maca ali mesmo Aí que eu vi, deitei na maca Quando eu deitei, ela falou assim Você pode ficar numa posição um pouquinho mais aberto? Um pouco um frango assado? Aí ela abriu minha perna assim, ó Imagina a cena Eu regaçado De lado assim E a mulher, ó Emplastrando lá o negócio do creme lá Do creme não, gente Da cera Emplastando a cera lá Olha, quanto mais tranquilo, melhor, tá? Pros seus folículos eles não puxarem e doerem Gente, tá um calor aqui, desculpa Eu vou ter que tirar esse óculos Começando a suar dentro do olho É nesse momento que você observa Que algumas depiladoras Elas são depiladoras e boas mentirosas Que a mulher começou a emplastrar lá Eu já senti meus pelos colando um no outro E colando naquele negócio Daquela cera E a cera quente Porque a cera é quentinha, né? Ela já vem ali, ó Tu já sente aquela quentura Aí ela me colocou naquela posição lá Do frango assado, né? Pra ela poder visualizar Toda a área do agrião Ela conseguia ver todo o agrião ali Aquela zona das partes baixas A zona das partes mais baixas Tá pronto? Ah, o negócio não é coisa fácil Não é coisa simples Toda vez que alguém perguntar pra você Se você tá pronto É porque vem um negócio complicado pela frente Pra você enfrentar Aí a mulher começou a passar aquela cera E enfiou a cera Só que ela enfiou assim Numa profundidade Ela enfiou tão fundo Que eu senti o meu pulmão esquentado Tô nem zoando, gente Senti meu pulmão quente Oi, meu amor, tudo bem? Tu não tá inseminando uma vaca, não Tá fazendo uma depilação, tá? Inseminação de vaca Em outro ambiente Não precisa tochar a cera Dentro da minha bundinha, não Não precisa Será que dá pra senhora respeitar as entradas E extremidades do meu corpo, minha senhora? Será que você pode? Grato Aí quando ela foi puxar a cera Eu já comecei a imaginar De sair um pedaço de milho De sair um pedaço do meu furico Porque foi tão profundo, gente Que eu falei assim Não vai dar bom Aí depois que ela passou a cera Ela deu uns tapinhas assim Que parece que depois que bota Dá uns tapinhas assim Pra poder colar a cera na tua alma Porque na tua pele, nos teus pelos Não é o suficiente, não Ela quer colar dentro do seu ser Aí ela foi dando uns tapinhas assim Aí ela puxou pleníssima Ela não depilou só meu furico Ela depilou meu esôfago Nessa hora, minha vista Ela deu uma embaçada Deu uma escurecida Eu falei assim Jesus, pelo amor de Deus Não me leva Que eu só tava fazendo uma depilação Eu só queria ficar aqui sem pelo Eu senti de verdade Meu corpo se esvaindo Eu senti minha alma Indo Subindo Tchau, galera Tchau E ela não parava não Ela tava com sangue nos olhos, gente Que ela continuava passando lá Bastante creme depilatório E ela passando mais e mais Eu falei assim Minha senhora, pelo amor de Deus Vamos deixar um look diferente Metade peluda, metade não Porque tá complicado Eu tô querendo desistir disso aqui Porque você não tá sendo sutil Não tá sendo delicada Na verdade isso eu queria ter falado Mas não tive a coragem Eu segurei E guardei na minha mente Fiquei lá só sofrendo Ai, infeliz, puxou de novo Ô minha filha, tá com pelo ainda? Deixa Que eu vou lançar uma moda nova Que eu não quero mais, tá? Chega Tá lindo assim É isso É um pedaço com vários chumaços de cabelo E outro vazio É assim que eu quero Mantenha Isso A minha vontade de esganar aquela filha da mãe Que eu sentia que ela tava fazendo Ela tava se divertindo Vamos arrancar aqui a alma dessa pessoa De uma maneira muito dinâmica Até que ela chegou na parte frontal Quando ela chegou na parte frontal Foi o mesmo esquema Puxou, sofri Só que aí ela chegou na parte Dos pequenos Dos pequenos bolinhas, né? Se você é um homem Se você é uma menina Você também vai entender Que são as bolotas E ela ficou passando a mão assim Nas minhas duas bolinhas Como se fossem bolinhas de gude Pequenas bolinhas de gude Hum, aqui nós podemos fazer de outra maneira Meu anjão Não quero maneira nenhuma, não Essa parte aí não vai ter acesso, tá? Deixa pra lá Quero peludo Quero Quero Porque eles não conseguem nem ser vistos, tá? Eu quero um matagal em cima De minhas pequenas bolinhas Por favor Gente, mas é sério Se a parte de trás já foi tensa Você imagina a parte da frente Que é muito mais sensível Porque ali tem uma pele muito sensível Ela é pegar e puxar Meu Deus Ai, acabou caindo Mas a gente pode colocar de volta A outra tá intacta Só voa essa aqui mesmo Eu não tô nem zoando, gente Tenho certeza absoluta Que a minha bola ia ficar colada naquela cera Certeza Ou as duas iam sair voando pela sala E ter que ficar catando no chão Achamos Tá aqui sua bolinha É desesperador Sorte que eu não deixei Aquele acesso ali não aconteceu E a parte mais impressionante de depiladora É que depiladora Ela conhece você intimamente Ela é capaz de conhecer as profundezas do seu corpo Ela me conhece de ângulos Que nem se eu ficar no espelho De cabeça pra baixo Nem se eu ficar no espelho Do avesso Eu vou conseguir ver Aí você deve tá achando Ah, já passou por isso Mas ficou lisinho, né Ficou 100%, zero bala Não Porque foi neste exato dia Que descobri que sou alérgico à cera Foi nesse dia Que fiquei todo empolado Me coçando Como se estivesse com uma DST severa E coçava E coçava É porque eu tomei a decisão De fazer a depilação total Cuidado, tá Eu fiquei isso daqui pra baixo Em carne viva Que coçava tudo Se você tá pensando que eu tô zoando Gente, sou uma pessoa muito alérgica Eu tenho alergia a um milhão de coisas Inclusive eu lembrei dessa história Que essa semana aqui em Tubarão Eu fui picado por um mosquito E olha só Um mosquito me picou Parece o quê? Que um besouro de outro planeta Avatar me picou E o abraçar caindo, né Só um mosquito Apenas um mosquito Que me deformou Venci a batalha E nunca mais me depilei com cera Gostou dessa história? Já deixa o like E vê outras histórias Que tem aqui no canal Um super beijo Até o próximo vídeo, tá Que eu vou te esperar Eu, você, você e eu Pra gente se abraçar aqui Junto nessa união Tchau! Aqui eu vou mostrar pra vocês Uma pequena réplica De como eu fiquei após a depilação Tá? Me cocei um pouquinho Mas fiquei bem inteiro, galera Depiladora Profissional que é capaz De te levar do céu ao inferno Com uma puxada de cera Que vai arrancar sua alma É um ser que pode te ajudar Como também pode te destruir Tá? Então fique atento Muito cuidado